Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos resolver aí a prova de matemática básica do pessoal do eixo licenciatura da Univesp, prova realizada no ano de 2021, ok? Antes de começar a prova, só quero lembrar que nas férias agora de janeiro, fevereiro, eu estou aí montando um grupo de estudos para pré-cálculo, tá? Então, para quem vai fazer cálculo, é bom dar uma estudada aí antes de um pré-cálculo para chegar muito mais preparado, ok? Quem pode fazer esse curso aí de pré-cálculo? Quem quiser, você quer fazer o curso de pré-cálculo? É só você ir aqui na descrição do vídeo, vai ter os grupos, tem o grupo do Telegram e tem dois grupos do WhatsApp, né? Porque o grupo do WhatsApp é limitado, então o primeiro grupo encheu e eu fiz o segundo grupo. Eu vou deixar aqui a descrição dos dois, tá? Se você quiser entrar no grupo do Telegram e no grupo do WhatsApp, pode entrar nos dois, tá? Agora, se você vai entrar no grupo do WhatsApp, entra só em um dos dois para não ocupar a vaga de outra pessoa, tá? Então, se você quiser entrar no grupo do WhatsApp, entra no grupo 1 ou no grupo 2 de WhatsApp, tá? Mas você pode entrar no WhatsApp e no Telegram, não tem problema no Telegram porque o Telegram aí é quase ilimitado, né? Cabe muita, muita pessoa no Telegram. O principal, na verdade, desse grupo de estudo de pré-cálculo é porque o pessoal do eixo computação da Univesp vai fazer cálculo 1 já no primeiro bimestre do ano que vem. Então, é a próxima disciplina aí já. E eles vão fazer cálculo 1 sem ter feito o pré-cálculo. Então, por isso que eu pensei em fazer esse grupo de estudo de pré-cálculo, que é o que eles precisam, é o pessoal que precisa com mais urgência a estudar pré-cálculo. Então, quem é do eixo computação, eu recomendo fortemente, né? Apesar dessa prova que eu estou corrigindo ser da licenciatura, né? Eu sei que algum pessoal do eixo computação aí vai assistir já para ver como que vai ser a provinha de vocês aí na sexta-feira. Quem for do eixo de computação, eu recomendo fortemente que entre em um dos grupos do Telegram ou um dos grupos do WhatsApp e faça aí esse curso junto com a gente de pré-cálculo. Você vai chegar muito mais preparado para o curso de Calculum, porque no curso de Calculum é um conteúdo muito grande. A gente vai aprender, vocês vão aprender limite, derivado e integral só em dois meses. Então, a gente vai precisar já ter uma base forte para nesses dois meses a gente conseguir aí estar mais preparado. Lógico, depois do curso de pré-cálculo, se você terminar aí no eixo das férias e quiser continuar cálculo antes de começar, porque no meu canal já tem um curso de cálculo, antes de começar o bimestre, melhor ainda, tá? O pessoal da licenciatura, só o pessoal da matemática que faz cálculo. Então, quem for da matemática, se quiser também fazer o curso de pré-cálculo, vocês vão fazer também cálculo 1, não no primeiro bimestre já do ano que vem, né? Vocês vão demorar um pouquinho. Eu acho que vai ser no segundo semestre do ano que vem ou no primeiro... Eu não lembro bem. Se é no segundo semestre do ano que vem ou no primeiro semestre do outro ano, de 2023. Eu posso conferir para vocês depois, tá? Mas aí vai demorar um pouquinho mais, né? E o pessoal aí do eixo licenciatura que vai para letras ou vai para pedagogia, né? Não vai ter cálculo. Mas se quiser fazer o curso de pré-cálculo, é um curso aí de funções, né? Então, pode ser bastante útil para vocês também. Se vocês quiserem, estão aí convidados também. Agora sim, vamos para a resolução da prova. Olha essa questão aqui, ó. A propriedade matemática que estabelece que para quaisquer números naturais A, B, C, a igualdade A mais B multiplicado por C da A vezes C mais B vezes C é válida. É a propriedade o quê? Expansiva, associativa, comutativa, distributiva, reversiva. Olha só, o que está acontecendo nisso daqui, ó? A mais B vezes C, ele fala que é igual a A vezes C mais B vezes C. Aqui o que está fazendo é você estar distribuindo o C. O C vai multiplicar com A e o C vai multiplicar com B, distribuindo. Ou seja, é a propriedade distributiva, tá? Então, nesse daqui é distributiva. Vamos para o próximo? Aqui, ó. Dois números naturais são relativos entre si, relativos entre si, divisíveis entre si, primos entre si, né? Então, o problema de que vai ser primos entre si, né? Só de olhar aqui, ó. Relativos entre si, primos entre si. Vamos ver. Dois números naturais são primos entre si. Quando que dois números são primos entre si? Quando o único divisor natural positivo dos dois números é 1. Ou seja, quando o maior divisor em comum dos dois números é 1. Então, dois números naturais são primos entre si, quando o MDC, o maior divisor comum entre eles, for 1, né? Que é exatamente isso aqui, ó. Dois números naturais são primos entre si, quando o MDC, o maior divisor em comum entre os dois é 1. MDC, o maior divisor em comum, né? Então, aqui é a resposta, tudo bem? Próximo. Então, obtém a fração que resulta na soma das dízimas periódicas x igual 3,6666 infinito e 0,777 infinito. Então, vou somar esses dois valores, tá? Se quiser somar esses dois e calcular a dízima periódica deles, pode ser, mas eu vou fazer um por um, tá? Eu vou começar aqui com o x. O x é 3,6666. Aí, lembra que eu tenho que ver onde termina a primeira repetição e onde começa. A primeira repetição, o que está repetindo? É 6,6666. Onde que termina a primeira repetição? Aqui. Onde começa? É aqui na própria vírgula, tá? Então, eu vou ter que multiplicar. Eu tinha que fazer a vírgula chegar onde termina, é o primeiro passo. E a vírgula chegar onde começa, mas a vírgula já está onde começa, tá? Então, como que eu faço para a vírgula chegar onde termina? É só andar uma casa. Para andar uma casa, é só multiplicar por 10. Então, eu vou pegar esse número x e multiplicar por 10. O x é esse daqui. Quando eu multiplico por 10, a vírgula anda uma casa. Vai ficar o quê? 36. A vírgula vai vir aqui. 6, 6, 6, 6, 6, 6. E como a vírgula já está onde começa a primeira repetição, aí eu não preciso multiplicar por nada. Eu pego o próprio x. Que o próprio x já é o 3,6666. Lembra que depois que eu colocar o x onde termina a primeira repetição e o x onde começa a primeira repetição, eu vou subtrair esses dois lados. 10x menos 1x dá 9x. 36,666 menos 3,666. Perceba que depois da vírgula vai ficar tudo 6,666. Ou seja, depois da vírgula vai zerar tudo. Então, no fundo vai ficar o 36 menos o 3, que é 33. E esse 9 passa dividindo 33 sobre 9. E no caso do y, onde termina a primeira repetição? O que está repetindo? É o 7. Onde que termina a primeira repetição? É aqui. Então, a vírgula tem que andar uma casa. Então, eu vou pegar o y e multiplicar por 10. Quando eu pego o y, que é 0,77, e multiplico por 10, a vírgula anda uma casa. Vai ficar 7,7777. Coloquei a vírgula no final da primeira repetição. Agora, o próximo passo é colocar a vírgula no começo da primeira repetição. Só que ela já está lá. Então, eu não preciso multiplicar por nada. Eu pego o próprio y. E aí, depois que fazer isso, eu subtraio. No caso aqui, 10y menos 1y dá 9y. Vamos aqui, só para mostrar que subtraiu. E aqui, depois da vírgula, vai ficar 7,777. Depois da vírgula vai zerar tudo. 7 menos 0 vai ficar 7. Esse 9 passa dividindo. Então, o x, na verdade, é a fração 33 sobre 9. E o y, na verdade, é a fração 7 nonos. Ele quer o quê? A soma desses dois números. Ou seja, ele quer o x mais y. O que é o x? 33 sobre 9. O que é o y? 7 sobre 9. Denominador igual. Mantém o denominador. Faz a conta só com o numerador. 33 mais 7 dá 40 sobre 9. Aí, aqui tem um errinho. Não tem a barra. Na verdade, deveria estar assim. Por exemplo, 40 sobre 9. Sei lá, 14. Tinha que ter umas barrinhas aqui. Em algum lugar aqui tinha que ter umas barrinhas. Acho que faltou essas barrinhas para ficar o 40 sobre 9. Porque a resposta não é 409 do jeito que está escrito. A resposta é 40 sobre 9. Essa é uma das questões que pode ter potencial para ser anulada. Então, se você errou essa questão, entra com o recurso e pede para anular essa questão. Falando justamente isso, que faltou o barra. Se faltou uma coisa, tem potencial para ser anulada. Então, se você errou essa questão, você pode entrar com o recurso. Quando entra com o recurso, não vai tirar ponto dos outros. Na verdade, quando entra com o recurso, cancela essa questão. Quando cancela essa questão, vai ser o quê? A pontuação dela vai ser atribuída a todos os alunos. Então, entra com o recurso. Se você errou, pode entrar com o recurso. Fala que a resposta não está certa. Porque a resposta não é 409. É 40 sobre 9. A resposta não tinha nenhuma resposta certa, que é o 40 sobre 9. E pede para anular. E aí, vai atribuir o ponto para todo mundo. Bom? Vamos lá para a próxima questão. Essa questão também pode ser anulada. Essa tem que ser anulada, na verdade. Por quê? Do jeito que está aqui, não. Mas eu vou explicar por que tem que ser anulada. Olha só, do jeito que está aqui. Para qualquer número x, no conjunto dos números inteiros, temos que x elevado a 1 é igual a... x elevado a 1 é sempre 1? Não. x elevado a 1 é sempre x? Sim. x elevado a 1 é igual a x para qualquer x dos números inteiros. Beleza. x elevado a 1 é igual a 0? Não. x elevado a 1 é igual a 1 sobre x? Não. x elevado a 1 é igual a x elevado a menos 1? Não. Então, a resposta certa é x. Aqui, ó. Resposta certa é x. Desse jeito, não anularia a questão. O problema é que teve para alguns alunos que apareceu dessa forma aqui. Olha só. Para qualquer número x, no conjunto dos números inteiros, temos que x1 é igual a x1. O que é x1? Se você escreve x1, x1 não é x elevado a 1. Se tivesse pelo menos assim, x chapéu 1, aí beleza. Daria para entender que é x elevado a 1. Mas x1, escrito desse jeito, seria multiplicação. Então, sempre que você tem uma letra e um número na matemática e entre eles não tem nada, quer dizer que é uma multiplicação. Então, do jeito que está escrito aqui, está o x vezes 1. Já muda a notação, o que significa. E aí, x vezes 1 pode ser... Olha só. x vezes 1 pode ser 1 vezes x? Pode ser. x vezes 1 pode ser x? Pode ser. Então, perceba que se está desse jeito, ela escreveu errado, ficou errado para o aluno, apareceu errado para o aluno. Aí já não tem, já tem duas respostas corretas. Então, é outra que eu acredito que pode ser anulada. Então, se você errou essa questão, vai lá e pede para anular essa questão também. Principalmente se para você apareceu desse jeito. Porque se apareceu desse jeito, está errada essa questão. Ok? Então, vai lá, fala, essa questão para mim não apareceu x elevado a 1, apareceu desse jeito. E aí não tinha mais que uma resposta correta. Então, tem que ser anulada também e ser atribuída a pontuação dela para todos. Então, se você errou, vai lá atrás dos seus direitos e pede para anular essa questão. Principalmente se apareceu desse jeito para você. Se apareceu desse jeito para você, aí quer mais motivo ainda para anular. Vamos para a próxima aqui. Em uma refinaria, um engenheiro dimensionou 15 bombas de óleo. Vamos já anotando aqui. Eu já vou anotar o que vai ser uma regra de texto. Dimensionou 15 bombas de óleo, funcionando 4 horas por dia. 4 horas por dia durante 8 dias. Então, era 15 bombas funcionando por 8 dias e cada dia funcionava 4 horas. Para desvaziar um reservatório de óleo. No entanto, foi informado que o reservatório precisava ser desvaziado 3 dias. Falei, ó, então na verdade daqui não vai funcionar. Tem que ser em 3 dias, a gente não pode esperar 8. Mas que as bombas de óleo poderiam funcionar 8 horas por dia. Então, tem que ser 3 dias, mas pode funcionar as bombas no máximo 8 horas por dia. Qual deve ser o número de bombas de óleo para atender essa nova demanda? Qual deve ser o número de bombas? A regra de 3 compostos. Lembra que regra de 3, a gente vai lá e coloca uma setinha. Eu coloco sempre setinha para cima, tá? Se você quiser colocar sempre para baixo, não tem problema. Eu coloco sempre setinha para cima. E aí, eu vou comparar bomba com horas por dia e bombas por dia. Se eu tenho mais bombas, quanto mais bombas eu tenho, menos horas por dia eu preciso trabalhar, tá? Lembra que quando eu estou comparando esse com esse, eu deixo constante. Vamos supor que o dia é o mesmo. Mesma quantidade de dias. Se eu tenho mais bombas, eu preciso de menos horas por dia, se o dia continua o mesmo, tá? Agora, vamos comparar bomba com dias e pensar que a quantidade de horas por dia é igual, tá? Então, vamos pensar que aqui é constante. É sempre a mesma quantidade de horas por dia. E vou comparar bombas com dias. Quanto mais bombas eu tenho, menos dias eu preciso para realizar o mesmo trabalho, né? Então, quanto mais bombas eu tenho, menos horas por dia eu preciso para realizar o mesmo trabalho. Quanto mais bombas eu tenho, menos dias eu preciso para realizar o mesmo trabalho. Perceba que aqui eles estão para baixo Então aqui na verdade o 15x vai ficar desse jeito aqui Não vai mudar Esse está para baixo, vai inverter Esse está para baixo, vai inverter Então aqui está o 4 em cima e o 8 embaixo Ficou 8 em cima e o 4 embaixo Aqui seta para baixo também inverteu 8 em cima, 3 embaixo Inverteu para 3 em cima, 8 embaixo Lembra que na regra de 3 composta A gente vai colocar a primeira fração Que tem o x E aí eu vou colocar as outras frações multiplicando Mas é o seguinte As frações multiplicando eu já coloco já Invertida caso tenha sido invertida Então nesse caso eu não vou colocar 4 sobre 8 Eu vou colocar 8 sobre 4 que ele foi invertido E aqui eu vou colocar o 3 sobre 8 Aqui dá para cortar o 8 com o 8 Fica o que? Fica 15 sobre x 8 cortou com 8 Ficou 1 aqui e 1 aqui 1 vezes 3 ficou 3 E aqui 4 vezes 1 ficou 4 Ficou desse jeito Deixei um espacinho Então vamos resolver isso aqui no próximo slide Então vai ficar 15 sobre x Igual a 3 quartos Ficou isso daqui O que eu faço? Multiplico em cruz O 15 vem recebendo aqui o 4 multiplicando E o x passa para lá multiplicando 15 vezes 4 dá 60 O 3 passa dividindo 60 por 3 dá 20 Então a resposta é 20 bombas Vamos voltar aqui Responder O x é igual a 20 Então aqui é a resposta 20 bombas Essa é a resposta correta 20 bombas Vamos para o próximo Esse daqui Uma caixa contém Pirulitos Balas Bombons E chicletes Então vamos colocar aqui Pirulito Vou chamar de P Bala Vou chamar de B Bombom Vou chamar de BO E chiclete Vou chamar de C Uma caixa tem pirulito B A Bala B O Bombom E C Chiclete Aí ele fala O número de pirulitos nessa caixa Está para o número de balas Então vamos lá O número de pirulitos nessa caixa Está para o número de balas Assim como Ou seja, igual Assim como O número de bombons O número de bombons Está para o número de chiclete Então olha só O número de pirulitos Nessa caixa Está para o número de balas Assim como O número de bombons Está para o número de chicletes Sabendo que A caixa tem 10 balas Ele quer pirulito Então ele vai dar todas as informações Menos pirulito Olha só o que vai ficar Pirulito vai ficar Ele fala o que? Que a caixa tem 10 balas Então B A é 10 12 bombons Então B O é 12 E 15 chicletes Então o C é 15 O que eu faço aqui para resolver? Esse 10 vou passar para lá multiplicando Então é o seguinte Vai ficar 12 sobre 15 Opa Sobre 15 E esse 10 passa para lá multiplicando O que eu posso cortar? Eu posso dividir o 15 e o 10 por 5 Se eu dividir o 15 por 5 fica 3 Se eu dividir o 10 por 5 fica 2 Eu posso dividir agora o 3 e o 12 por 3 Se eu dividir o 10 por 3 dá 1 Se eu dividir o 12 por 3 dá 4 Pronto, quanto que é o pirulito? Vai ficar 4 vezes 2 dá 8 E embaixo sobrou só 1 Ou seja 8 pirulitos Então aqui ficou a resposta dessa 8 pirulitos Vamos para a próxima Aqui ó Uma pessoa simulou dois tipos de empréstimos O primeiro empréstimo a uma taxa de juros simples de 3% ao mês E o segundo empréstimo a uma taxa de juros compostos de 3% ao mês Para um período de 2 meses Só 2 meses Quantos por cento será pago a mais no empréstimo de juros compostos? Então vamos pensar aqui no simples E vamos pensar aqui no composto Em ambos vai ser 3% Mas aqui é 3% juros simples e 3% juros compostos Juros simples é o seguinte Se você pagar um mês vai ser 3% Se você pagar dois meses vai ser 3% vezes 2 vai ser 6% Se você pagar 10 meses vai ser 3% vezes 10 vai ser 30% Então aqui é dois meses Bom, 3% por dois meses Nesse caso aqui do juros simples é só pegar 3% vezes 2 Ou seja, vai ser 6% Então juros simples é 6% Juros simples é fácil Agora composto a gente já tem que fazer uma continha Então aqui a gente tem 3% por dois meses Que continha a gente faz? É simples Quando a gente vai pegar um valor Um capital inicial E aumentar 3% A gente vai pegar esse capital inicial E multiplicar por 1,03 Concorda? Por que 1,03? Porque seria 1 de 100% Mais 0,03 de 3% Ou seja, 100% que é o total Mais 3% Então vou multiplicar por 1,03 Só que como é juros composto Eu aumento 3% Multiplico por esse daqui No outro mês Eu pego esse valor E multiplico por 3% de novo Então ou seja, eu vou multiplicar por 3% de novo Como é dois meses Eu vou multiplicar duas vezes Vou aumentar 3% Depois vou aumentar 3% do total Então no caso Eu estou pegando o que? Eu estou pegando o capital E multiplicando por 1,03 Depois multiplicado por 1,03 1,03 vezes ele mesmo Dá o que? 1,03 ao quadrado Então no caso Se for 10 meses Aí fica 1,03 elevado a 10 Se for 20 meses 1,03 elevado a 20 Aí é o seguinte 1,03 ao quadrado 1,03 ao quadrado Vai dar 1,0609 Então é o seguinte É por esse valor Que eu vou multiplicar Cuidado que aqui De um juros simples Eu vou aumentar 6% Então eu vou multiplicar por 1,06 Tá? Como ele ficou 3% Dois meses Eu vou pegar esse valor E multiplicar por isso No juros compostos Eu vou pegar o valor E multiplicar por esse daqui Como que eu sei agora A porcentagem Aqui no juros simples Deu 6% 3% por dois meses Dá 6% Como que eu sei Qual que é essa porcentagem É o seguinte Eu vou pegar aqui Esse valor 1,0609 E vou tirar 1 Que seria o valor O 100% Quero só ver o tanto Que aumentou Só os juros que foi dado Vai dar o que? Vai dar o 0,0609 0,0609 Corresponde a qual porcento? É só multiplicar aqui por 100, né? Vai ficar 6,09% Então perceba Juros simples 3% ao mês Por dois meses Vai ser no total 6% Juros compostos 3% ao mês Por dois meses Vai ser 6,09% 6,09 Menos 6 Ou seja Ele quer quantos porcento a mais Vai ter Vai ter o que? 0,09% Tá? Então vai ser 0,09% a mais No juros compostos Nesse caso aí Que é 3% Durante dois meses Então a resposta aqui 0,09% Vamos aqui para o último Que é a dissertativa Mostre que para dois números naturais A e B A seguinte igualdade é válida A mais B Vezes A menos B Igual A2 menos B2 Tá? Importante Você precisa apresentar o desenvolvimento Até chegar ao resultado Aí vamos lá A2 vezes menos B2 Tá errado Igual eu falei A2 Significa A vezes 2 Então ele deveria colocar em cima Ele deveria colocar Que Tá? Numa prova Você não pode colocar desse jeito Tá? Uma prova Para tantas pessoas Você não poderia colocar desse jeito Mas tudo bem Eu vou fazer a resposta Sabendo que aqui Na verdade Eu quero provar o que? Eu vou Esse símbolo aqui É o que eu quero provar Então isso aqui significa Quero provar o que? Que A mais B Vezes A menos B É igual A ao quadrado Menos B ao quadrado Então na verdade ele quer provar isso daqui Tá? Dá para entender por quê? Porque A mais B menos B Não é igual A vezes 2 Menos B vezes 2 Na verdade é igual A ao quadrado Menos B ao quadrado Como que eu demonstro aqui? Vamos demonstrar O que eu faço? Se você pegou e fez a distributiva dos dois Dos quatro direto Para mim não tem problema Mas eu vou fazer passo a passo Tá? Regrinha por regrinha Então é o seguinte Como que eu demonstro uma igualdade? Você parte do lado esquerdo E vai colocando propriedades que você sabe que são válidas E vê se você consegue chegar do lado esquerdo Então eu vou partir do lado esquerdo Vou usar propriedades que eu sei que são válidas Para ver se eu chego do lado direito Se o primeiro for esse E o último resultado lá Depois de vários iguais For esse daqui Eu provei que esse daqui No fundo é igual a esse Então vamos lá Vou começar aqui com o lado esquerdo A mais B Vezes A menos B O que eu posso fazer? Eu posso usar aqui Eu vou usar duas propriedades distributivas Nesse passo a passo detalhadamente Então eu vou usar o que? Aqui eu vou usar a minha primeira vez Da propriedade distributiva Como que é essa propriedade distributiva? É o seguinte Esse daqui O A menos B Está multiplicando o A Mais B Então ou seja Eu posso pegar o A E passar multiplicando por todo mundo E passar o B E passar multiplicando por todo mundo Então olha só O A está multiplicando tudo isso daqui O A está multiplicando esse A menos B Mais Para quem quer mais O B está multiplicando esse daqui O B está multiplicando esse A menos B Tudo bem? Eu fiz a distributiva aqui Esse parênteses aqui Esse A menos B Eu fiz a distributiva dele Esse A menos B Foi multiplicar o A E esse A menos B Foi multiplicar o B Agora eu vou usar Duas distributivas Ao mesmo tempo Então aqui nessa outra igualdade Eu vou usar outra vez a distributiva Então veja que eu estou usando a distributiva Em dois momentos Aqui eu usei um E aqui eu vou usar duas vezes a distributiva Agora é com esse A Esse A vai passar multiplicando esse A E esse A vai passar multiplicando esse B E esse B também vai passar multiplicando esse A E esse B vai passar multiplicando esse menos B Então olha só o que vai acontecer A passa multiplicando A Dá A vezes A E esse A passa multiplicando menos B Então fica menos AB Mais agora Esse B multiplica esse A Que dá o que? B vezes A E esse B multiplica esse menos B Que vai dar menos B vezes B Tá Igual Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer A propriedade aqui do quadrado Por que do quadrado? Porque A vezes A É A ao quadrado B vezes B É B ao quadrado Então aqui eu vou usar a propriedade do quadrado Do quadrado O que significa quadrado? O que significa elevar ao quadrado? É pegar o número e multiplicar por ele mesmo 2 ao quadrado, né? 2 vezes 2 10 ao quadrado, né? 10 vezes 10 Então A vezes A É A ao quadrado Então por isso eu estou fazendo passo a passo Aqui eu vou copiar o menos AB Aqui eu vou copiar o BA E aqui vai ficar menos B B vezes B Dá B ao quadrado B ao quadrado Agora eu vou usar uma outra propriedade Uma outra propriedade Qual propriedade que eu vou usar? É o seguinte O A vezes B Será que é B vezes A? É Eu vou pegar esse B vezes A E eu vou usar a propriedade da comutativa Qual que é a propriedade da comutatividade? Comutatividade Ou distributividade, né? Comutatividade Comutatividade é o seguinte Esse B vezes A É a mesma coisa que A vezes B Então eu posso trocar esse B vezes A por A vezes B Então olha só o que vai ficar A ao quadrado Menos AB Esse B vezes A Eu troco por AB Então eu vou trocar por AB E aqui tem o B quadrado Tá? Agora o que eu vou fazer? Uma outra propriedade Subtrair valores iguais, né? Na verdade aqui Essa regra na verdade É do oposto, né? Elemento oposto, né? Na verdade que a gente tem o que? Que X mais o oposto Vai dar zero, né? Então no caso o AB Mais o menos AB Dá zero Que é o caso que eu tenho aqui, né? O AB mais o menos AB Isso daqui vai dar o zero, né? AB mais o menos AB dá zero Ou seja, eu fico A ao quadrado Menos B ao quadrado, né? Se eu quisesse até trocar isso daqui por zero E depois usar a propriedade do elemento neutro Pode até ser, né? Vamos usar até Para usar mais uma propriedade aqui, ó Isso daqui, daqui, ó AB mais o menos AB Ou seja, um é o oposto do outro São iguais, né? AB é igual a AB Só que aqui está positivo Aqui está negativo É o oposto Quando eu somo dois opostos 2 com menos 2 3 com menos 3 O oposto dá zero E aí eu posso até usar a propriedade do elemento neutro, né? Aqui, ó Nessa igualdade Do elemento neutro Elemento neutro é o seguinte, né? Se você pegar lá um número mais zero Dá o próprio número Então no caso aqui A ao quadrado mais zero Dá o próprio A ao quadrado, né? Então fica A ao quadrado menos B ao quadrado Então perceba que eu saí Do lado esquerdo do que eu queria Que é o A mais B vezes A menos B Usei várias propriedades Que eu sei que são válidas Dentro dos números naturais, né? Inteiros e também naturais E eu cheguei desse lado aqui, ó Que é o A ao quadrado menos B ao quadrado E aí se você quiser Você manda até lá um CQD O que é CQD? Como queríamos demonstrar Duas coisas para ressaltar Além do que eu já falei, né? Do A2 menos B2, tá? Além disso Duas coisas que eu tenho para ressaltar Primeiro Precisa fazer todos esses passos aqui Para chegar aqui Eu acho que nem no gabarito Vai ter todos esses passos O passo a passo mesmo no gabarito, tá? Então eu acho Eu não posso ter certeza Que não vai ser exigido Todos esses passos, né? Provavelmente Se você fazer tipo daqui Direto para cá Já fazendo todas as distributivas direto Tipo A vezes A A vezes menos B B vezes A E B vezes B, né? E aí daqui você já Pula para cá, por exemplo, né? E aí daqui você já cancela Às vezes e pula para esse último Eu acho que dá para considerar certo Provavelmente vai ser considerado certo Então não precisa Eu acredito que não vai precisar De todos esses passos Outra coisa Ele pediu aqui Uma demonstração Num curso Que não foi dado demonstração Né? Olha, ele falou para mostrar Essa relação aqui Mas no curso A gente não teve Uma demonstração dessa, né? Ou seja Eu Ao meu ponto de vista Não foi coerente Com a disciplina Essa questão Com a disciplina Não foi coerente, tá? Pelo menos eu não vi Nenhuma aula Que tinha uma demonstração Parecida com essa, tá? Tem cursos futuros Por exemplo Quem vai fazer computação Tem fundamentos Matemática para computação Quem vai fazer matemática Vai fazer também Alguns cursos de lógica Que tem uma parte De demonstração Aí beleza Nessas disciplinas Até cairia isso daqui, né? Em matemática básica Eu acho que não Não teria outras questões Que seriam mais coerentes Do que a gente viu Durante o curso, né? Mas aí é a opinião Do professor Douglas Maior Tá? Mas aí eu espero Que se você Agora Se você Eu Você diz Professor Eu me senti prejudicado Com essa questão Você tem o direito De ir lá na Univesp E falar Eu gostaria Que essa questão Fosse anulada Por causa disso Disse disso Tá? Aí a Univesp Vai responder Se anula ou não A gente já viu Já duas questões Que tem potencial De ser anulada Essa daqui Você também pode Se você Se sentir prejudicado Sempre que você Se sentir prejudicado Você pode Entrar com recurso Tá? Mas espero que vocês Tenham gostado aí Do vídeo Das resoluções Espero que vocês Tenham ido bem Na prova Não esqueçam aí Que nosso curso De verão De pré-cálculo Se vocês quiserem Participar Entre algum grupo Do WhatsApp Ou do Telegram Se você também Não quiser Entrar no grupo Você também pode Fazer o curso Pela minha plataforma Lembrando que eu tenho Uma plataforma de cursos Mesmo que você Não queira fazer Pré-cálculo Ou queira fazer Outros cursos Entra lá na minha Plataforma Cursos.professordouglasmaioli.com Eu vou deixar Aqui também Na descrição Do vídeo O link Para a plataforma De curso Lá tem um monte De plataforma Dá para pedir Certificado No final do curso Você pode também Fazer Lá pela plataforma O curso que você quiser Ou até mesmo Pelo YouTube Você vai lá Procura a playlist E faz o curso Tem vários cursos Faz o curso Que você quer fazer Aí do nosso canal Tudo bem? Então boas séries A todos Até mais Abraços Tchau Tchau